Eu só queria ser normal, mas eu não sou, é só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior, te mostro a verdade que é ser imperfeita e só Estou chegando pra pré-estreia da Barbie e hoje tô vindo em segurança com a Lady Drive Pra quem não conhece, Lady Drive é um aplicativo feito pra motoristas mulheres Pra levar nós mulheres em segurança E pra quem não conhece, eu vou deixar aqui o Instagram Se você quer se cadastrar pra fazer a renda principal da sua família ou a renda extra Você pode se cadastrar aqui também, através do Instagram, você entra no aplicativo deles E se você é mulher e gosta de viajar com segurança num carro pilotado por outra mulher Também entra no Lady Drive E olha só o que eu recebi de presente da Lady Uma Barbie que parece comigo, ó Cabelo castanho, morena E cartinhas fofas com bichinho da Barbie E apenas o meu chocolate favorito Sendo mimada, como eu mereço Obrigado 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 Gente, olha essas Barbies Olha isso Caraca, você tá igual a ela Você tá igual Olha a Barbie rainha Elas arrasaram Que filme maravilhoso Meu Deus Que são os cinco filmes traz pra gente E eu sugiro que vocês assistam O filme da Barbie o quanto antes Eu já tô doida pra ver de novo, inclusive E eu já tô aqui, ó No meu cantinho Tomei meu banho Tô me preparando pra nanar Fiz meu skin care E agora eu vou mostrar pra vocês O que eu passo no meu cabelo antes de dormir Pra ele acordar bem lindo e maravilhoso Depois de fazer o skin care Eu cuido do meu cabelo Usando os produtos da GB Hair Pra quem não sabe, é a minha marca E eu espalho bem na mão Aplico, ó Um comprimento até as pontas Dos dois lados Por baixo Nossa, o cheiro, gente É bom demais Tá doido E amanhã Ele acorda Belíssimo Nutrido Sabe? E o meu sérum Ele ajuda a reparar as pontas duplas Sabe? E o cabelo fica sempre brilhoso Cheiroso E sem pontas duplas E pra você que ainda não conhece o GB Hair Eu vou deixar um cupom aqui Especialmente pra você, viu? Cupom de 20% desconto Mais frete grátis Então só clicar e conferir os produtos que eu tenho Porque tem shampoo, condicionador, máscara, sérum Óleos Então aproveita, viu? Que vai durar só 24 horas Essa super promoção de GB Hair Mais frete grátis E mais 20% desconto Hello, Instagramers A empresária que vocês respeitam Tá trabalhando desse jeito aqui hoje De unicórnio De tanto frio Que tá nessa capital paulista Gente Eu não sei se tá frio lá fora Mas aqui dentro Tô congelando O pé gelado Mesmo tampado Ei Você tá cansado de ver barba por aí? Não aguenta mais? Eu ainda não postei, viu? Calma que ainda tem momento barba Galerinha Tô aqui fazendo o curso Da Sabrina Nunes Isso não é publi não, tá gente? Porque eu paguei Comprei na promoção Acho que tava 2 mil reais Dividi em 12 vezes Raíssa tá ali trabalhando pra mim também Acho que é férias, é assim Em troca da casa Tem que trabalhar E eu tô aqui, ó Fazendo o curso Meu é com o assinuar Gente Vim no meu ponto turístico favorito Em São Paulo Que é o Museu do Piranga Ó, trouxe os baixinhos Minha família Pra quem não conhece O Museu do Piranga Ou Quando vier pra São Paulo Venha Porque assim É lindo, lindo, lindo Pena que hoje tá chovendo E o museu já tá fechado Mas é Sem sombra de duas Pra mim É o ponto turístico Mais lindo da cidade Aqui é lindo do jardim E lá embaixo tem o parque do Ipiranga E foi aqui que o Dom Pedro Ele gritou, né Independência ou morte Já tava combinado, Raíssa? Já tava combinado dele gritar? Não sei Você não lembra de história, não? Não Ah, pelo amor de Deus Você sabe matemática, né? Sabe quando você fica adulto Você não precisa de matemática? Claro que eu não preciso Ah, professora Gente, esse pessoal aqui Porque essa aqui é professora de matemática E essas crianças Todas nasceram com o dono da matemática Mais o Kumon, né? Eles não sabiam Que Dom Pedro gritou Independência ou morte aqui Só que ele tava com diarreia E ele saiu pra correndo Pra fazer o cocô E aí Eles só acharam Um lugar exato Da onde Dom Pedro gritou Porque acharam o cocô dele A diarreia Fica aí uma curiosidade Atípica pra vocês Gente, o tão falado Rio Ipiranga Na verdade O que fala aqui É que ele é um riacho Mas eu achei até que ele tá Ah, não Agora que eu tô vendo a profundidade Bem rasinho E ali um monumento Bem lindo Ó, o monumento Bandeira do Brasil O que vocês acharam? Adorei Não, o que vocês acharam Do Rio Ipiranga? Achei legal Nossa, bom E deve ser mais lindinho, né? Dom Pedro cagou aquele dia E depois todo mundo cagou com ele Boa, Raíssa É bom Ocoo Achei legal Ocoo